Chegando mais um ao vivo Uma luz pra meu parceiro PH Divulgações Vem de estado de divulgações, vai divulgando O de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela só sente trava O de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela só sente trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava Ela só sente trava, e trava, e trava, e trava Ela só sente trava Jogando um piseiro diferente De seus pretos da pisada Um piseiro dos paridóis Meu parceiro Jackson Irrugações O de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela só sente trava O de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela só sente trava O trava, o trava, o trava, e trava O trava, e trava Ela só sente trava O trava, o trava, o trava, e trava O trava, e trava, e trava Ela só sente trava E você é meu parceiro Nenê Teclas Jogando um piseiro diferente Jogando um piseiro diferente Jogando um piseiro diferente Senta de novo e tão dizendo por aí Que eu não valo nada Só por questão mais novinha Pra fazer o taca, taca Não tenho culpa Se eu faço gostoso Sei lá, senta uma vez Vai sentar de novo Eu disse senta, senta, taca, taca Repina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Repina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Repina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Repina a bunda e depois joga na minha cara O Alô Zão vai meu parceiro Samuel cantou E a turma do grupo tem pisadinho Tamo junto E tão dizendo por aí Que eu não valo nada Só por questão mais novinha Pra fazer o taca, taca Não tenho culpa Se eu faço gostoso Sei lá, senta uma vez Sim E tão dizendo por aí Que eu não valo nada Só por questão mais novinha Pra fazer o taca, taca Não tenho culpa Se eu faço gostoso Sei lá, senta uma vez Vai sentar de novo Eu disse senta, senta, taca, taca Repina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Repina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Repina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Repina a bunda e depois joga na minha cara Valorzão pra meu parceiro Flávio do Paredão FP Produções Chegando mais um Repertório novo L200 Top Black Meu parceiro Sambal do Paredão Você tá querendo me arrastar do piseiro Pra me prender no seu quarto Ah tá Você tá querendo que eu largue a mesa de baixo Pra viver no seu sofá Não dá Você quer que eu troque a resenha com os amigos Por jantares de família Não me diga Você quer que eu troque os impressos de forró Com sala de cinema Que pena Pego gostoso Mas não me apego Não se confunda Sou safado e eu não nego Não sou do tipo Que namora sério Mas a carne é fraca Se me demora eu pego Pego gostoso Mas não me apego Não se confunda Sou safado e eu não nego Não sou do tipo Que namora sério Mas a carne é fraca Se me demora eu pego Você tá querendo me arrastar do piseiro Pra me prender no seu quarto, ah tá Você tá querendo que eu largue a mesa de bar Pra viver no seu sofá, não dá Você quer que eu troque a resenha com os amigos Por jantares de família, não me diga Você quer que eu troque os inversos de forró Com sala de cinema, que pena Pego gostoso, mas não me apego Não se confunda, eu sou safado e eu não nego Não sou do tipo que namora, sério Mas a carne é fraca, se me demora eu pego Pego gostoso, mas não me apego Não se confunda, eu sou safado e eu não nego Não sou do tipo que namora, sério Mas a carne é fraca, se me demora eu pego PM gravações, gravando tudo ao rio Meu parceiro Jackson, derrugações Eles não derrugações Chega mais um ao rio PM gravações, gravando tudo ao rio Hoje é sexta-feira, dia de torre ao salário Dá-me curto e rapariga Vou mais cigarro ao contrário Vê se a ruja é ruiva mesmo, mas tem cabelo é com mel Manda foto pra esconder o assento do motel Hoje é sexta-feira, dia de forrar salário Dá bico de rapariga, fumaça e garra Ao contrário, viciar ruído é ruído mesmo Mas tem cabelo é com mel Manda foto pra esconder o assento do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai me dar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai me dar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Meu parceiro, viciar ruído é ruído Já que são derrubações, tamo junto Hoje é sexta-feira, dia de forrar salário Dá bico de rapariga, fumaça e garra Ao contrário, viciar ruído é ruído mesmo Mas tem cabelo é com mel Manda foto pra esconder o assento do motel Hoje é sexta-feira, dia de forrar salário Dá bico de rapariga, fumaça e garra Ao contrário, viciar ruído é ruído mesmo Mas tem cabelo é com mel Manda foto pra esconder o assento do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai me dar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai me dar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei, já que é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Paredão, filho de Deus Meu parceiro Fabiano do Paredão Chegando lá junto Falou que ia ligar e não ligou E o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou E o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Chegando, buscando novo, repertório novo E são os primeiros da pisada do piseta do paredão Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Quando diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, no meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, no meu colchonete Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador, ela é patricinha Mundo diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade, cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudade, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, no meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, no meu colchonete De vantajum Sei que sou louco por ela Mas ela não sai na minha cabeça Que morena tão bela Eu não esqueço do sorriso dela Quando eu te vi na janela Aí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade Que você vai ser o amor da minha vida É verdade Eu sonho com você Todos os dias É verdade Que você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas Que você vai ser minha Sei que sou louco por ela Ela não sai na minha cabeça Que morena tão bela Eu não esqueço do sorriso dela Eu não esqueço do sorriso dela Quando eu te vi na janela Aí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade Que você vai ser o amor da minha vida É verdade Eu sonho com você Todos os dias É verdade Que você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas E você vai ser minha Isso é o espírito da pisada O piseio dos paredões Meu parceiro até o divulgações Chegou a sexta-feira Eu instalei meu paredão Convidei a novinha Convidei a novinha E na frente do paredão E vai sarrando e vai quicando E vai descendo Sim E na frente do paredão Vai sarrando e vai quicando E vai descendo Com pressão Com pressão Vai sarrando e revolando E na frente do paredão Paredão abençoado Chegou a sexta-feira Eu instalei meu paredão E vai sarrando e vai quicando E vai descendo E vai sarrando e vai quicando E vai descendo Com pressão Vai sarrando e revolando E na frente do paredão E vai sarrando Sim E vai sarrando e revolando E na frente do paredão Vai sarrando e vai quicando E vai descendo Com pressão Vai sarrando e revolando E na frente do paredão Joga no piseio Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar nos paredão Até um monte de novinha batendo o bumbum no chão Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar nos paredão Até um monte de novinha batendo o bumbum no chão Olha que eu chego no piseiro elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? Vem teu paredão tá tocando Olha que eu chego no piseiro elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? Vem teu paredão tá tocando É o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar nos paredão Até um monte de novinha batendo o bumbum no chão Meu parceiro Abel de Rugações Leiris da Rugações vai derrugando Chegando mais um repertório do vulgo E no sertão tem vaquejada, forró, cachaça e mulher Fizeram diferente, é isso que o povo quer Eu comparei não ligado A chuva começou, a poeira virou lame O piseiro não parou No sertão tem vaquejada, forró, cachaça e mulher Fizeram diferente, é isso que o povo quer Eu comparei não ligado A chuva começou, a poeira virou lame E o piseiro não parou Choveu, choveu, chama na lama, vaqueiro Cobre o paredão, colone, vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama, vaqueira A poeira virou lame, piseiro no atoleiro Choveu, choveu, chama na lama, vaqueiro Cobre o paredão, colone, vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama, vaqueira A poeira virou lame, piseiro no atoleiro Paridão abençoado, eu passei sombrio do Paridão E no setor tem vaquejada, porro, caixa sem mulher Piseiro diferente, é isso que o povo quer Meu compara é tão ligado, a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou No setor tem vaquejada, porro, caixa sem mulher Piseiro diferente, é isso que o povo quer Meu compara é tão ligado, a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Choveu, choveu, chama na lama, vaqueiro Cobre o paredão, colone, vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama, vaqueira A poeira virou lama e piseiro no atoleiro Choveu, choveu, chama na lama, vaqueiro Cobre o paredão, colone, vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama, vaqueira A poeira virou lama e piseiro no atoleiro Falou que tô com o dojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que as pernas ficam bamba Bateu saudade e vou parar na sua cama Mas basta só você ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas basta só você ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas basta só você ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas basta só você ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que as pernas ficam bamba Bateu saudade e vou parar na tua cama Mas basta só você ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas basta só você ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas basta só você ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas basta só você ligar Que eu vou correndo te encontrar Meu parceiro PH Divulgações Aí Divulgações de Salim, tamo junto Chegou mais um ao vivo Uma alusão pra meu parceiro Flavio Raqueiro Isso é rolando meu Pernambuco, tamo junto Esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alasão, não consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alasão, não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha E mais eu perdi você, perdi você Perdi você, perdi você Esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alasão, não consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alasão, não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha E mais eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Fica atrás do Alvim Isso é repertório novo Jogando o piseiro diferente E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Me deixa confidencial Me fica comigo Me fica comigo Me deixa confidencial Me fica comigo Me fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Uma alusão pra meu parceiro Flávio do Paredão Meu parceiro a pé de julgações E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo 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 E vai ter mais uma repertório novo Não sei por que você me deixa assim tão carente Aparece e some, tão de repente Teus olhos tão a pouco eu não consigo esquecer É difícil não lembrar seu corpo grudado no meu Vem amor, vem me amar E eu tô te esperando aqui Vem amor, vem me amar Então me diz aonde eu vou te encontrar Que eu vou te buscar Não sei por que você me deixa assim tão carente Aparece e some, tão de repente Teus olhos tão a pouco eu não consigo esquecer É difícil não lembrar seu corpo grudado no meu Vem amor, vem me amar E eu tô te esperando aqui Vem amor, vem me amar Então me diz aonde eu vou te encontrar Vem amor, vem me amar E eu tô te esperando aqui Vem amor, vem me amar Então me diz aonde eu vou te encontrar Que eu vou te encontrar Que eu vou te buscar Chegando mais um repertório novo Não sei o que fazer Se quando fecho os olhos eu te sinto completo Sofro demais com a dor Dessa decepção Foi só o que restou E foram mágoas no meu coração Me perdoa Me perdoa por eu te fazer sofrer Me perdoa por não ter agido certo É que agora longe de você eu te quero por pé Vamos reatar a nossa relação Me tira desse beco sem saída Quero viver a vida com você sem outra despedida Eu já tentei te esquecer Mas isso não deu certo Me diz o que fazer Se quando fecho os olhos eu te sinto Sofro demais com a dor Dessa decepção Foi só o que restou E foram mágoas no meu coração Me perdoa por eu te fazer sofrer Me perdoa por não ter agido certo É que agora longe de você eu te quero por pé Vamos reatar a nossa relação Vamos reatar a nossa relação Me tira desse beco sem saída Quero viver a vida com você sem outra despedida Me perdoa por eu te fazer sofrer Me perdoa por não ter agido certo É que agora longe de você eu te quero por pé É que agora longe de você eu te quero por pé 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 A CIDADE NO BRASIL